Sabe aqueles balões que enfeitam as festas de crianças? Pois é, movimentam bilhões de reais todos os anos. São esculturas feitas à mão de forma artesanal e que podem se transformar numa ótima fonte de renda. Uma flor colorida que brota de mãos especializadas em extrair sorrisos. Dá prazer, pra mim dá, né? Basta apertar, puxar, esticar e de repente surgem peças que impressionam. O unicórnio virou o centro das atenções. Coloridos, divertidos e rentáveis. Os balões decorativos movimentaram 15 bilhões de reais no ano passado. E o setor cresce de forma rápida. Uma peça como esta é vendida no exterior pelo equivalente a cerca de 250 reais. Não é à toa que o número de interessados em trabalhar só aumenta. Luiz Carlos começou há 15 anos como curioso. Hoje produz festas de luxo com balões. Vive disso e gera emprego. Eu tenho a felicidade de atender alguns clientes há 10 anos. Então já fiz aniversário de um ano e 10 anos depois a gente fez consecutivamente 10 anos. Cada vez mais pessoas vão tomando contato com esse mercado e querem contratar também. Esta instrutora canadense diz que o capricho nos detalhes é o segredo do sucesso. É uma oportunidade fantástica. Essas invenções decorativas ganharam muito espaço por aí. De festas infantis a eventos empresariais. E são moldadas de acordo com a necessidade. Como painéis ou centro de mesa. E tem até propostas inovadoras. Há quem se arrisque a chegar em uma maternidade e presentear com balões. Lojas do ramo oferecem o que há de mais moderno no setor. Formas e estilos variados. Novidades como a bolha que se mantém cheia por duas semanas. Tudo com material de qualidade. Esses balões que a gente trabalha de latex, eles são 100% latex. Tanto que se você passar a mão, não sei se você lembra antigamente, quando a gente era criança, que ficava aquele talco na mão, quando a gente enchia em balão. Que nem eu acabei de encher aqui, olha, não tem absolutamente resíduo de nada. E por mais que pareça um quebra-cabeça, há recursos disponíveis para ensinar quem se arrisca nos primeiros balões decorativos. Não é complicado. O importante é você ter paixão pelo que você faz. E gosto pela arte. Gostar de cores, acompanhar as tendências. Então existem técnicas, como eu havia dito, princípios e elementos do desenho, que com isso você consegue aprender e aplicar sem que seja muito complicado. Por sinal, depois de treinar, a diversão é garantida. Obrigado.